Dallas Bar, Pablo Jesus Produções e Gutierrez Produções Traz para vocês, todas as sextas-feiras, o melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs, locução Mark Silva Eu me pego quase o tempo todo, lembrando do cheiro, do perfume bom Aquele amor gostoso, me deixa sem ar Eu até que tento não pensar, mas quando penso aí, o sentimento aumenta o som Fico lembrando da sua voz, pedindo pra eu te amar E desde que eu vou, seguir o meu caminho aqui Mesmo quando o queimificou, vou tentar ser feliz sem você E vai melhorar, eu tô torcendo pra sua vida andar Mas se a saudade um dia incomodar, você já sabe onde me encontrar Se por acaso você não me esqueceu E por nenhuma boca se apaixona Só não esqueça que eu amei você Isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você Te comparando, sem querer comparar E volta e meia eu vou esperar pra ver Você dando meia volta pra voltar E desde que eu vou, seguir o meu caminho aqui Mesmo quando o queimificou, vou tentar ser feliz sem você E vai melhorar, eu tô torcendo pra sua vida andar Mas se a saudade um dia incomodar Você já sabe onde me encontrar Se por acaso você não me esquecer E por nenhuma boca se apaixona Só não esqueça que eu amei você Isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você Te comparando, sem querer comparar E volta e meia eu vou esperar pra ver Você dando meia volta pra outra Ai, 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 ai